Vamo lá! Comigo nas palmas! Ninguém parado! Agora vai, vai, vai! Lindo! Eu quero ouvir mais alto! Vamo lá! Comigo! Ti faz... Assim! Tenta hora! Tenta hora! Tenta hora! Tenta hora! É hora de brincar Pula, pula, bole, bole Ebolando sem parar Dá um turno, vai pra frente De peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não é demais Ilá, 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 iê Oh, 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 ilá, ilá, iê Oh, 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 ilá, 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 iê Oh, 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 oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor Ilá, 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 iê Oh, 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 ilá, ilá, iê Oh, 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 ilá, 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 iê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem tolado, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir no que é de nós Lari, 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 iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, ilai, iê Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô Ilai, lari, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô Sonamentos baixidos Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem tolado, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir no que é de nós Lari, 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 iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô Lari, 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 iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, lari, iê Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô E a hora somente nos papas e nas mamas Lari, 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 iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, lari, iê Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô Lari, 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 iê Oh, 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 ilai, lari, iê Oh, 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 ilai, lari, lari, iê Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô É a turma da Xuxa que vai dar no seu valor É a turma da Xuxa que vai dar no seu valor